Olá pessoal, hoje é o último vídeo da Semana de Imunidade. Para quem já aprendeu comigo os 6 muros. Hoje você precisa construir mais um muro. Porque os 6 muros, pela eliminação, pela vitamina, pelo exercício, pelas ervas, você consegue quase tudo. Quase blindado. Mas, o inimigo está dentro da sua mente. A sua mente é instável. Ansiedade, pânico, o medo, ele pode destruir tudo aquilo que você construiu. E como se fosse esse último muro, como se fosse um verniz. Para viabilizar, para hiperviar os ventos. Para blindar mais, como se fosse uma camada mais fina por dentro. Porque não adianta que você tenha tudo, e você fica ansioso, você fica nervoso. E aí a sua imunidade cai. Então, tudo joga a água para baixo. Então, tudo aquilo que você aprendeu, não funciona mais. Por quê? Porque você desabora por dentro. Você não está bem. A gente fala que não adianta você aprender a tocar piano... Toca com os melhores mestres, as melhores músicas, e usa o melhor piano. Você é um pianista, o melhor do mundo. Só que o piano está desafinado. Não adianta. Tudo sai uma confusão. Então, você é um piano. Se você está nervoso, está ansioso, está em pânico, você começa a desafinar você. Como que a gente afina isso? Como que a gente mantém a saúde mental? A mente sã. Você precisa estar completamente equilibrado, ou você é completamente desequilibrado. Quando você fizer esquizofrênico, também você não fica doente. Ou então, você fica muito sem, também não fica doente. É como se fosse, ou você tira nota 10, ou tira 0. Quando você escolhe A, B, C como resposta, dificilmente você tira 0. Porque quem sabe tirar 0, tira 10. Mas, porque se você escolhe aleatoriamente, você tira sempre 2.5, 2. Difícil. Quando você acerta todos, você também pode errar todos. Como escolhe, livre A, B, C, D. Sabe como escolhe aquela resposta? É a mesma coisa. Então, a gente vai optar por equilíbrio total. Então, eu vou falar para você a meditação. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou explicar porque a meditação melhora a humanidade. No segundo bloco, eu vou ensinar a você como praticar essa meditação. E aí, está o final. Você está totalmente protegido. Então, hoje é o mais importante, porque é um comandante. O seu cérebro é comandante. Então, quando você medita, você desliga o seu cérebro. Você desliga o seu corpo, e o seu corpo começa a agir naturalmente. Quando você desliga essa perturbação do seu cérebro, você consegue recuperar. O seu organismo começa a ter a humanidade, começa a ter resposta imunológica. Ou então, também, a segunda parte, quando você faz meditação, você faz uma limpeza das suas mentes confusas. Pela oxigenação, pela baixa atividade cerebral. Você começa a fazer limpeza no seu cérebro. E também, depois disso, como se fosse, recomeça. Como se fosse um restart. Para o seu cérebro, para a sua imunidade. Então, são 2 coisas que melhoram. Tem uma pesquisa que eu coloco embaixo do link. Eles fizeram 2 grupos de pessoas maratonistas. Sabe aqueles corredores? Antes da corrida, fazem o exame, vê a quantidade de leucócitos. Depois, corrida, e conta de novo. Eles descobriram que aquele grupo que faz meditação antes de correr, ao longo do tempo... Ao longo do tempo, eles falam que normalmente são 3 meses. Eles aumentaram muito mais a quantidade de leucócitos. Antes da prova. Quer dizer, no estado de repouso. Depois da prova, aumenta 2 vezes. Mas, aquele que já tinha alto, aumenta muito mais. Então, já existem provas cientificamente. Você vai no google acadêmico, tem muitas pesquisas sobre meditation. Você coloca meditation immunity. E aí, você vai aparecer bastante. Essa eu explico porque ele aumenta isso. Quando você tem a mente sã... Você consegue ter a imunidade boa. Quando você esta triste, esta nervosa... Todo mundo já tem essa experiência. Você esta triste, esta nervosa, esta ansiosa... E aí, parece a herpes. Mas, eu aprendi tudo, fiz tudo aqui e parece que não funcionou mais. Porque você precisa afinar o seu piano. Ok? Então, como que faz? Eu vou ensinar você uma meditação tibetana. A primeira, você faz a preparação... Dois exercícios preparativos. Para você desligar, para você conseguir acalmar, para se concentrar. Muita gente não consegue. Então, você tem que fazer primeiro a oxigenação. Você vai oxigenar, abaixar o seu fogo dentro do seu coração. Essa oxigenação, eu chamo de 333. Então, inspira pelo nariz, conta 3 e solta pela boca. E você fazendo isso, aumenta, continua. Você pode fazer 10 até 30. Quando você sente calma, é importante que você sente calma. Porque quimicamente, você aumenta o oxigênio e ao mesmo tempo aumenta a concentração de CO2 no seu sangue. Nesse estado, você obriga os órgãos a começar a absorver, começar a competir com o oxigênio. Quando ele percebe que existe oxigenação, e ao mesmo tempo com CO2... O organismo começa a competir, capturar oxigênio. Porque quando tem muito oxigênio no sangue, você pode desmaiar. Então, tem que ter oxigênio no tecido. Então, o tecido quando percebe a presença, tem muito CO2, quer dizer, a concentração de oxigênio diminui. A sensação para o organismo, como se fosse o ar, tem menos oxigênio. Aí começa a capturar mais oxigênio. E aí, os órgãos ficam mais fortes. O seu coração, o seu pulmão fica mais forte nessa aula. Você oxigenou o seu corpo. Você pode fazer 10 até 30 respirações dessas. Você vai sentir que esta mais calma. O segundo passo é fazer coerência cardíaca. Nesse estado, você inspira e inspira pelo nariz. Mas, eu quero que você inspire igual, e inspire igual. Por exemplo, você faz inspiração, 1, 2, 3, 4... Expira, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Para manter igual. Para que ninguém percebe que você esta respirando. Você esta fazendo assim, olha. Você percebe que estou respirando. Bem leve. Quando você faz isso, se você fizer esse eletrocardiograma, o seu coração vai fazendo aquele bolsinho igual. Tudo igual. Então, nesse estado, é coerência cardíaca. Então, você não perturba mais o seu cérebro. Também não perturba mais pelo coração. Nesses 2 estados. E aí, você começa a meditar. Você pode estar sentado, com o olho fechado. Você também pode, com o olho aberto, fixar um lugar, um ponto. Imagina que você esta sentado numa pedra gigante. Como o pão de açúcar do Rio de Janeiro. Você fica num nível de nuvem. Como você fica na nuvem da sua frente. O sol. O sol. Exatamente fica no seu coração. É como se você consegue concentrar o sol dentro do seu coração. Como o sol tudo transforma. Tudo vira luz. Qualquer coisa que entra no sol, é um plasma. Não tem mais molécula, não tem mais átomos. Tudo fica em plótons, nêutrons, elétrons. Vira um plasma. Sair do sol de forma matéria. Então, imagina que esse sol esta dentro de você. Você começa a meditar. Controla a sua respiração. Todas aquelas ideias ruins. As coisas que você não gosta, que parecem. E parecem. Não é que você não quer. Você joga dentro do sol e transforma em luz. Qualquer ideia ruins. O certo é esvaziar o seu cérebro. Não tem mais nenhuma ideia. Quando você vê a ideia ruins, você joga dentro do sol e transforma em luz. Você continua meditando. Continua. Quando surgem lembranças boas, você deixa essa lembrança... Imagina que você esta no Rio de Janeiro, você esta no céu limpo. Toda aquela sujeira, tempestade vai queimar dentro do sol. E que a agua debaixo fica mais transparente. E começam a aparecer uns peixinhos bonitos. Então, toda vez que você tem uma ideia boa... Você coloca um peixinho colorido embaixo. Deixa ela ficar lá. Não é como se você gravasse essa lembrança no peixinho... Deixa ele ficar ali. Os ruins você joga no sol. Dentro do seu peito. O sol queima e transforma em luz. Apagou aquilo. Não é? E você consegue concentrar. Consegue fixar o vazio. Se você consegue fazer isso meia hora... Já esta muito bom demais. Porque meia hora a sua energia circula o corpo inteiro. Sempre você tenta conseguir fazer isso 28 minutos até meia hora. Porque aí a sua energia circula inteira. Se você não tiver tempo... Agora todo mundo esta em casa e tem tempo. No dia a dia correria... Você pode meditar 10 minutos, 5 minutos... Assim que pode, você pode fazer a respiração. Isso já melhora. Proporcionalmente. Se você puder fazer meia hora... É ideal. Faz essa respiração meia hora. Depois quando você termina... Tem gente que fala... Eu estou meditando e dormiu. Não faz mal. Tá? E se você continua meditando... Como que você sabe? Já passou meia hora. Você não precisa contar. Você pode colocar uma musiquinha... Em algum lugar quando... Não coloca o alarme. Para você se assustar. Coloca uma musiquinha suave... Quando a musiquinha suave começa a tocar... Você pode se concentrar em coisas boas na sua vida. Sempre pode pensar em coisas boas na sua vida. E pensar no futuro. Coisas boas de proteção. Então, você sempre pode pensar... Se você não consegue se concentrar... Eu te sugiro... Que você sempre pense que eu sou muito amado... Muito abençoado... Muito feliz. Você pode repetir esse mantra. Sou muito abençoado... Sou muito amado... Sou muito feliz. Não é? Você pode repetir esse mantra mentalmente. Para não ver as ideias ruins. As ideias ruins você também queima no sol. E no final você pode fazer uma breve... Uma meditação ativa... Pensando no seu futuro maravilhoso. São coisas boas que você pode pensar. Mesmo nessa epidemia você pode pensar em coisas boas. Sim. Isso vai terminar um dia. Não é? Então, ainda venceremos a nossa guerra. Então, estamos separados. Estamos unidos e separados. Tem que unir os decididos. Usa mais a mente. Usa mais a sua energia. E você consegue regular a sua mente. Consegue modular a sua imunidade. Consegue aumentar a sua saúde. Ok? Obrigado.